Um Gênio Um Gestro Gigante do Mestre João Soluça sentindo saudades em par Um nome proeta que ao improvisar Pintava os fenômenos da mãe natureza Um quadro singelo de rara beleza Contando os segredos da roça e do mar João Paraíba Tão iluminado No céu da poesia O seu nome está beatificado João Paraíba Poeta que vive A despeito da morte O seu verso é forte A sua alma é livre Mostrava o mistério que tem no carão Ouvindo o silêncio e o seu canto saudoso Batutos rezando no bom fervoroso As plantas peladas, as folhas no chão Cigarras cantando no pleno verão Pedindo o inverno que tarda a chegar Mas quando ele chega pra tudo se alegrar Enfeita serrota e baixilho e roça E batata e feijão enramado Nos dez de um galope na beira do mar João Paraíba João Paraíba Tão iluminado No céu da poesia O seu nome está beatificado João Paraíba Poeta que vive A despeito da morte O seu verso é forte E a sua alma é livre Preenhas nas veredas E galo e poleiro Abelhas rezando E velório de flor Formigas em fila Seguindo o andor E a junta de bois Que obedece ao carreiro Gido de gado Que alegra o vaqueiro São fatos e coisas Do nosso lugar Versando inspirado Pra tudo se encantar Ninguém descrevia Do jeito de João Castelo de sonho Amores paixão Nos dez de galope Na beira do mar Castelo de sonho Nos amores paixão Nos dez de galope Na beira do mar João Paraíba Tão iluminado No céu da poesia O seu nome está Beatificado João Paraíba Poeta que vive A despeito da morte O seu verso é forte A sua alma é livre O seu verso é forte A sua alma é livre A sua alma é livre A sua alma é livre Oh, 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 oh